Tudo tem uma explicação. Consigo precisar do momento em que a minha curiosidade se tornou paixão. Não. Interessam-me apenas as suas origens. A cava? A sua forma? O porquê? Quem o fez? Já analisei todas as teorias. Tento ver de todos os ângulos. Perco tanto tempo à caça da razão que acabo por perder a minha. Tudo tem que ter uma razão. Tudo tem que ter um porquê. Nesta procura desenfriada, acaba-se sempre por perder algumas coisas. Deixar algumas coisas para trás. Mas é engraçado como algo inexplicável e incompleto me completa. A cava. Uma forma octogonal com dois mil metros de perímetro e trinta e oito hectares. Um sofisticado sistema de engenharia hidráulica, demasiado evoluído para a época. Origem indeterminada. Tantos anos de estudo. Tanta investigação. Tanto tempo perdido. Tento explicar o inexplicável. E deveria apenas vivê-lo. Incrível. Talvez preencha a minha vida. Mas o que é que eu estou para aqui a dizer? Isto é a minha vida. Nunca vai descobrir. Tenho que me fixar no meu objetivo. Chegar ao fundo da questão. Uma forma octogonal com dois mil metros de perímetro e trinta e oito hectares. Formas octogonal com dois mil metros de perímetro e trinta e oito hectares. É um mistério. Uma preocupação contínua que não me deixa. Não me larga. Uma origem nunca e por ninguém esclarecida. Perdi-me. Há muito tempo. Mas sinto paixão. Insensatez. É até me levar à cegueira. Ao fundo. Tudo faz sentido. Tudo tem um fim. E vai se aqueira. Não me enxerga. É até me levar à cegueira. Eu vou te levar à cegueira. E vai se aqueira. Não me enxerga. E vai se aqueira. Sim. Obrigado.